Programa PEDZOO, oferecimento colégios sem mirassol, sem zona sul, conhecimento para um novo tempo. Vamos começar hoje com o que tem tudo a ver com o verão, uma cadela surfista. A Maia tá aqui com a gente, ela é apenas bicampeã mundial, campeã brasileira. Olha assim, eu tô me sentindo privilegiada de hoje, tê-la aqui no PEDZOO junto com o Gilcinho, que é a responsável por todo o treinamento, carinho, cuidados com a Maia. Muito comportadinha ela, né? Eu tô impressionada, você é muito maravilhosa, Maia. E a gente vai ver também. Guacamole pra cachorro. Luísa Cervenca vai ensinar a fazer sua própria horta. Praias sujas, questão de conscientização, educação que começa desde criança. Por isso a importância de escolher uma escola que preserve o meio ambiente e ensine isso a seus alunos. E o show de fofura no nosso querido Hall da Fama, agora no programa PEDZOO. São muitas curiosidades pra uma entrevista como essa que eu vou começar agora, com o maior prazer, como eu já falei aqui, sobre a Maia, a cadela surfista e o Sinho, que estão aqui pela primeira vez em Natal, né? Isso é convite do PEDZOO. Isso aí, é a primeira vez aqui no Nordeste e a gente quer muito agradecer o programa PEDZOO por essa oportunidade. Que coisa boa. Então vamos lá ao que interessa, né? O começo do começo do começo. Como foi que surgiu essa ideia de botar Maia pra surfar? Então, eu sou surfista, desde menino, sabe? Apaixonado por surf. Aí foi onde eu descobri esse mundo do surf dog, né? E falei pra eu também quero entrar nesse mundo do surf dog, por já ser surfista e apaixonado pelo surf. Nada melhor a gente praticar o esporte que a gente ama com o nosso melhor amigo. Então é isso, foi onde tudo começou. Ela hoje tem quatro aninhos. A Maia tem quatro anos e meio. E isso foi com que idade, a Maia? A Maia, a primeira vez que eu a vi, ela tinha apenas 30 dias. Com 40 dias ela foi pra minha casa, aquele processo todo de vacinas, né? Depois eu levei na praia com três meses e pouco. E já subiu na minha prancha e me seguiu. Já, ou seja, já nasceu com esse dom. Já nasceu com o dom. Entrou na água, já saiu nadando. Foi o primeiro contato dela com o mar, foi assim. Foi assim. Mas o treinamento dela foi difícil depois ou foi fácil? Não, a gente foi adequando tudo ao surf dog, né? A prancha tem que ter uma borracha nela toda pra poder o dog fixar mais. Ou seja, é essa aqui que a gente tá em cima. É essa prancha toda de borracha. Porque na parafina costuma escorregar um pouco, porque vai dar aderência com a unha e escorrega. A gente tem os treinos diários, né? Que a gente vai à praia, ela surfa de stand-up, surfa sozinha. Interage muito bem na praia, né? Com todo mundo. Toda ambientada já. E isso já trouxe a ela títulos importantes, né? Vocês são conhecidos mundialmente. Conta como foram essas premiações. Pois é. É muito legal lá na Califórnia, né? O mundial é lá na Califórnia. Em 2018 foi a primeira vez que nós tivemos essa oportunidade de competir. E já nos consagramos campeão mundial, o primeiro título em 2018. Massa, muito interessante. Ela passa em média quanto tempo, assim, em cima da prancha? É uma média de uma hora, uma hora e meia surfando. Uma hora, uma hora e meia surfando? Isso. É muito tempo, viu? Ou até mais, por ela, ela passa o dia inteiro na praia surfando. Dentro d'água, nadando, interagindo com surfistas, subindo na prancha. Muito legal. Ela é apaixonada. E me diga uma coisa, as pessoas podem estar se perguntando, que raça é a Maia? Então, a Maia é um cão pastoreio, é um boiadeiro australiano, chama-se aqui no Brasil. É uma raça que tem muita energia e muita coragem e é apaixonada por água. Perfeito. E vocês aqui em Natal? A gente está apaixonado e encantado por esse lugar. Vocês estão gostando de Natal? Demais, demais. Você até comentou da acolhida, né? Porque o povo aqui é caloroso. Vocês estão percebendo isso, né? Demais, demais. A gente tem que agradecer muito mesmo, tá? Então, espero vê-los novamente, Gilcinho, Maia e toda a família da Maia, na próxima competição Surf Dog, Pé de Sul. Você sabe que a gente realiza, é um sucesso aqui, inclusive, mas devido à pandemia a gente não pôde realizar esses eventos. Mas, espero que na próxima edição a gente possa contar também com vocês. Pode ter certeza que a gente vai estar aqui, sim, para a segunda edição do Surfing Dog Festival. E, Gilcinho, você sabia que aqui em Natal foi onde começou esse projeto para ter cachorro na praia? Permitir cachorro na praia? Fiquei sabendo, sim. Inclusive, esse movimento que se iniciou aqui, que já passou para o Rio de Janeiro, já está estendendo para São Paulo. No Rio de Janeiro já aprovaram, né? Faixas de areia para o Surf Dog, para os dogs na praia. Isso é muito importante para a gente. E a gente tem o maior orgulho de dizer aqui, Gilcinho, que foi o Pé de Sul que encabeçou esse movimento, esse projeto e recebeu grande apoio dos areadores. Então, a gente só espera que isso se espalhe por todo o Brasil. Com certeza, é o que a gente espera, né? Para a gente poder ter o nosso melhor amigo ao nosso lado, ao nosso lado na praia. Muito feliz, muito bom recebê-los aqui. Vamos ficar mais uns diazinhos em Natal. Aproveitem bastante e voltem sempre. Eu te agradeço e agradeço o programa PetZoo pela oportunidade. Muito obrigado. Gente, o PetZoo vai surfar com a Maia e nos próximos programas a gente vai mostrar para vocês. Agora a gente vai para um intervalo que passa rapidinho, mas na volta tem receita de sabe o quê? Guacamole para o seu pet. Não saia daí. O momento é de reflexão. O mundo pede ação. Tudo agora é reinvenção. Uma nova interação. Com mais inovação muda a educação. O controle da emoção. O estímulo à imaginação. Mais conscientização. Isso é evolução. Em 2021, vem com a gente. A transformação está em nossas mãos. Sem Mirassol e Zona Sul. Conhecimento para um novo tempo. Matrículas abertas. NexGuard é um tablete mastigável que protege seu cão por 30 dias contra pulgas e carrapatas. E tem um gostinho de carne que os cães adoram. NexGuard, a marca mais vendida no mundo contra pulgas e carrapatos. Visite o veterinário e confirme. A Tribo do Açaí. Oferece aos seus clientes o único açaí extraído no vapor, sem adição de açúcar e totalmente orgânico. Premiado mundialmente e reconhecido como melhor em qualidade e excelência. Tribo do Açaí. 3910212. Você está assistindo ao programa Pedsu, que tem o oferecimento Sem Mirassol, Sem Zona Sul. Conhecimento para um novo tempo. Abacate para Peds. Já pensou? Pois é. A doutora Carol Santana, nutricionista veterinária, vai ensinar pra gente agora uma receita de guacamole para Peds. Bem mexicana. Gostei. Quero ver. Olá pessoal do programa Pedsu. Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar de uma fruta que tem sido muito mal falada no meio pet. Tem sido proibida. Mas porque muitos não sabem do seu grande benefício para os nossos pets. Então vamos começar falando do nosso querido abacate. Quem aí gosta de abacate tanto quanto eu? Eu amo abacate. Amo fazer várias receitas com abacate. E hoje, no finalzinho, vai ter uma receitinha de guacamole para Peds. Mas vamos falar os benefícios dessa fruta. Ele é rico em gorduras monoinsaturadas, rico em fibras, em vitaminas do complexo B, do complexo K, vitamina C, potássio. Numa quantidade, numa concentração, três vezes maior do que na banana. E também possui cobre. Ele auxilia muito na saúde do coração, pois ele ajuda a reduzir a pressão e melhora o tônus vascular. Também auxilia no combate do colesterol ruim. Olha que notícia boa. E ele também vai atuar reduzindo o cortisol, aquele hormônio do estresse que deixa o seu bichinho ansioso, estressado e querendo comer igual um glutão. Pois bem, ajuda a promover a saciedade, reduzir a vontade de comer e isso vai ajudar no emagrecimento do seu pet. Olha, uma notícia muito boa e muito interessante. E por ser rico em fibras, ele vai fazer o quê? Que eu vivo falando por aqui. Manter a saúde intestinal. Então é muito importante a gente sempre escolher alimentos na dieta do nosso pet que tenham fibras. Falam muito mal do abacate, pessoal, eu vou esclarecer aqui pra vocês. Na casca do abacate, no caroço e nas folhas, a gente tem uma substância chamada persina. Essa substância é um fungo que sim, pode ser tóxico até pra nós humanos. Na polpa é encontrada em pouquíssima quantidade. Tanto que pra intoxicar um ser humano, teríamos que ingerir uma quantidade muito grande. Imagina um cão ou um gato, tá? Então podem ficar despreocupados. Porém, como eu sempre falo aqui, não abusem do abacate, não abusem de fruta alguma ou até mesmo de algum alimento. Porque tudo em excesso faz mal. Pessoal, então aqui vai a receitinha do guacamole pra pets. Então, pessoal, como que a gente vai começar? Pegando o garfo e amassando todo o abacate. Prontinho, pessoal. Aqui eu utilizei pra essa receita metade de um abacate, um punhado de salsinha, um punhadinho de pimenta preta, metade de um tomate e duas colheres de azeite extra virgem. Seu guacamole está prontinho para servir pro seu pet. E aí você pode servir um punhadinho pro seu pet. Não exagerem. Vamos lembrar aí da gordura. E voilá! Tá aí o guacamole para pet. Que você pode se deliciar com eles também. Sujeira nas praias. Imagens muito tristes que ainda vemos aqui no nosso Brasil e pelo mundo afora. Clássico, clássico, clássico. Sujeira. Aonde? Nessa praia belíssima que é Ponta Negra. Mas que as pessoas não têm noção das coisas. Aqui, ó. Tampinha aqui, ó. Olha aí. Mais plástico, mais plástico. No cartão costal de natal. Lixo por toda a orla. Lamentavelmente. Um trabalho incansável. Tirar esse lixo trazido pelos usuários da praia. Vou fazer um longa-metragem se eu ficar filmando. Um longa-metragem, porque tem de tudo. Hoje, no quadro do Projeto Cetáceos, você vai ver como demora a reabilitação de um animal que, por engano, ingere o lixo. Nós, aqui do Projeto Cetáceos da Costa Branca da UERN, temos uma equipe toda treinada, toda habilitada e dedicada a fazer desde o resgate até a reabilitação e a soltura desses animais que são acometidos pela ingestão de lixo que está lá no mar. Essa equipe é composta por médicos veterinários, por biólogos, por tratadores e todos são muito dedicados e atentos ao dia a dia do tratamento desses animais. Esse tratamento, além de demorado, ele é muito caro. Ele custa bastante recurso porque exige medicamentos, materiais e equipamentos que são específicos para cada tipo de animal, como a tartaruga, como a ave ou até mesmo um peixe boi. O tempo de reabilitação de um animal marinho que ingeriu um lixo esquecido por nós na praia pode variar de alguns dias e até meses. Isso tem vários aspectos aí envolvidos. Vamos tomar como um exemplo uma tartaruga que ingeriu uma grande quantidade de lixo. Dependendo do tipo de lixo, se for um plástico rígido, por exemplo, ele pode ferir as paredes do estômago do intestino. E aí o tratamento é muito demorado. Um plástico, por exemplo, ele pode se misturar com as fezes e ficar um bolo duro. Isso vai gerar um problema muito sério porque o animal não consegue eliminar as fezes. Aí é um outro tratamento que também é muito longo, muito demorado. E de uma maneira geral, muito sofrido por animal. Em muitos casos, o animal vai a óbito antes mesmo da gente conseguir terminar o diagnóstico ou até mesmo terminar o processo terapêutico escolhido. Pense muito bem antes de você esquecer ou deixar ali o seu lixo na praia. Um animal como a tartaruga, que está em extinção, pode sofrer bastante e até mesmo morrer. Tenha cuidado, traga de volta o seu lixo, ajude a contribuir com a conservação da natureza, dos animais marinhos e do ambiente que nós vivemos. Até o próximo programa. Não jogar lixo na praia é questão de educação e a escola tem papel fundamental nisso. Para complementar a educação que a gente recebe em casa dos nossos pais desde pequenininhos. E aqui no Sei Mirassol, Zona Sul, vocês têm um forte trabalho de preservação do meio ambiente, né Bianca? É verdade, Mariana. Bom dia. Um dos pilares aqui da nossa escola, tanto do Sei Mirassol quanto do Zona Sul, é o pilar de cidadania. Então, além do pilar de excelência acadêmica, o pilar de inteligência de vida, a gente também tem esse pilar que olha para o outro, né? Que entende o aluno enquanto um indivíduo na sociedade. Então, por ser um pilar das nossas escolas, todos os nossos projetos, eles perpassam por esse tema também do meio ambiente, né? Acho que aqui a gente está num cenário vivo, que é a nossa praça, que a gente cuida com tanto zelo. A gente pode dizer que nessa praça aqui estão as mãos dos nossos alunos também, além de vários projetos que a gente desenvolve ao longo do ano nas nossas escolas. E uma coisa muito legal é que a gente percebeu também a necessidade de introduzir isso como uma disciplina. Então, em 2021, os nossos alunos do Fundamental 2, eles podem cursar uma disciplina chamada de Educação Ambiental, que vai ser uma disciplina que vai aprofundar ainda mais nesse tema, né? Para que eles entendam sobre todas as questões globais, sobre todos os tratados relacionados ao tema, todos os projetos, e que eles se tornem, então, sujeitos ativos nessa sociedade quando estão na escola e quando saem da escola também. Essa disciplina é apenas uma das novidades, inclusive, desse ano aqui, né? Exatamente. O C, ele está cheio de novidades, né? E uma delas que a gente tem um super orgulho de mostrar para todos os pais, para a comunidade escolar, são as nossas disciplinas eletivas. Essas disciplinas eletivas, a proposta dela é estar cada vez mais em consonância com esse nosso aluno do século XXI. E quem é esse aluno do século XXI? É um aluno protagonista, é um aluno que tem as suas próprias escolhas, é um aluno que está cada vez mais curioso para aprender diversas coisas que vão além de português, matemática, história e geografia. Então, essas nossas eletivas, que os alunos irão decidir quais eles irão cursar, elas perpassam por temas como Educação Ambiental, criação de games, criação de aplicativos, investigação criminal, que vai ter uma pegada de física e química. E também, né, aqui eu já vou contar para vocês, não vou deixar mais como segredo, mas além dessas eletivas que eles vão poder selecionar no início do ano, a gente também fez uma implementação na nossa grade curricular. Então, os alunos do Fundamental II, além de todas as disciplinas tradicionais, eles também vão estudar Educação Financeira e Escrita Criativa. Ah, muito importante isso, Educação Financeira fez falta da minha formação, olha a sua! Maravilhoso, né? É, isso é ótimo! Pois é, então eles também terão essa formação ao longo do Fundamental II. Os alunos do Ensino Médio, eles... Fundamental II já são maiorzinhos um pouco, né? Exatamente, Fundamental II vai do sexto ano até o nono. Os alunos do Ensino Médio, primeira e segunda série, eles vão ter como disciplinas, que a gente também colocou na grade curricular, além das tradicionais, eles vão ter empreendedorismo e atualidades. E os alunos do Ensino Médio, eles vão ter... Da terceira série do Ensino Médio, que é o pré-vestibular, né? Muito mais focado para o Enem, eles vão ter uma disciplina chamada Projeto de Vida, Escolhendo a Profissão. Que a gente sabe o quanto é difícil nessa fase, né? A gente decidiu o que a gente vai querer para o resto da nossa vida. Dificílimo! Uma difícil decisão. Então, a gente implementou também esse projeto como uma disciplina na grade curricular dos nossos alunos. Então, novidade, não vai faltar no SEI esse ano. Como eu disse para você, a gente acredita muito que isso esteja em consonância com esse nosso aluno, que ele sinta na escola um lugar muito mais feliz, um lugar que ele sinta... Atrativo, né? Atrativo e que as suas escolhas são priorizadas também, né? Então, a mensagem que eu deixo aqui é que corram, nós já estamos com as últimas vagas e para a gente vai ser o maior prazer receber também os nossos alunos e os novos que virão. Eu imagino que esse ano vai ser um ano muito bom para a escola, porque depois da pandemia os pais viram a real... Já sabem a importância dos professores da educação, né? Mas depois, pelo que passaram, valorizaram ainda mais, eu acredito. A escola, os professores, os diretores, todo mundo que faz parte dessa comunidade acadêmica. Exatamente, Mariana. A escola não são só os alunos ou não são só os professores, mas todo mundo que, de alguma maneira, está relacionado, que faz parte do nosso dia a dia. E eu acho que esse momento da pandemia, que ainda não passou, foi um momento para fortalecer ainda mais esses laços e para mostrar que juntos a gente consegue e a gente pode ir muito mais além. Perfeito, Bianca. Muito obrigada, Fio, pela sua entrevista. Eu fiquei até com vontade de voltar para a escola, estudar tudo de novo. Obrigada e até uma próxima. Até uma próxima, Mariana. Eu vou para um rápido intervalo, mas não saia daí, que na volta tem muito mais aqui no programa Pé de Zul. Eles compartilham nossos dengos e mimos. Brincam juntos. Dormem juntos. E até comem juntos, cada um, com a sua Frost Super Premium. Alguns dizem que se odeiam, mas para nós, eles se amam, como cão e gato. Frost Super Premium. O alimento livre de transgênicos para os seus melhores amigos. E olha só essa dica. Vem aí a primeira exposição de estrutura e criação de pastor alemão. Será no dia 30 de janeiro, no Hotel Parque do Sol, em Parnamirim, cidade vizinha natal, bem pertinho. O juiz será Alexandre Campos Tavolari. Inscrições e informações pelo telefone e WhatsApp 849-9925-5238 O momento é de reflexão. O mundo pede ação. Tudo agora é reinvenção. Uma nova interação. Com mais inovação, muda a educação. O controle da emoção. O estímulo à imaginação. Mais conscientização. Isso é evolução. Em 2021, vem com a gente. A transformação está em nossas mãos. Sem Mirassol e Zona Sul. Conhecimento para um novo tempo. Matrículas abertas. Ponto certo da ração. Aqui você encontra o melhor para o seu pet. Uma grande variedade em rações, acessórios, medicamentos, brinquedos e muito mais. E sempre tem promoção. Faça uma visita. E conheça essa loja que também tem clínica veterinária e serviço de banho e tosa. Ponto certo da ração. Avenida João Medeiros Filho 5151. Cuidamos do seu pet tão bem quanto você. A tribo do açaí. Oferece aos seus clientes o único açaí extraído no vapor. Sem adição de açúcar. E totalmente orgânico. Premiado mundialmente e reconhecido como melhor em qualidade e excelência. Tribo do açaí. 3910212. Você está assistindo ao programa Petsu, que tem o oferecimento. Sem Mirassol, sem Zona Sul. Conhecimento para um novo tempo. Roda a fama de verão. De verão, de outono, inverno e primavera. O importante é mostrar aqui o amor pelo seu pet em todas as estações do ano. A Titi adora uma praia. E nessas fotos, ela está arrasando. Titi, junto com a sua mamãe humana, Adriana Caças, puxaram o movimento. Vai ter cachorro na praia, sim, no Rio de Janeiro. E como é bom ver fotos assim nas praias cariocas. Mais sobre a Titi? Acesse o Instagram dela. Passando pelo rol da fama, a linda Sol. Curtindo o verão em casa, com todo o amor da sua mamãe Viviane. No Sem Mirassol, em Natal. Já a Chloe não quer saber de ficar em casa. Ela e a sua família humana passeiam por várias praias do Rio Grande do Norte. De Perobas, no Litoral Norte, a Camurupi, ao Sul. E em cada praia, um clique maravilhoso. A Bia não está na praia, mas brinca do mesmo jeito com a sua bolinha. Ela é a irmã de coração da Laila, que adora um osso. Mas vamos combinar. Qual o cachorro que não gosta de um ossinho assim? Fofura e fofura com o Simba. Lindas fotos enviadas pela Ana Maria. E tem gatinhos e gatinhas também aqui no Rol da Fama. Essa é a Lola. E esse, o Bartolomeu. E esse foi o Rol da Fama de hoje. Participe você também enviando fotos pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Ou, se preferir, grave um vídeo. De preferência, com o celular deitado. O Rol da Fama vai ter um prazer enorme de publicar aqui a foto do seu pet. A gente volta semana que vem. Até lá! Gente, na hora de levar seu pet pra praia, lembre de proteger ele do sol, hidratá-lo bastante. E, claro, deixar ele livre pra brincar do jeito que ele quiser. Afinal, todo mundo deve e pode se divertir durante esse verão. E a gente, sabia que nós precisamos ter os mesmos cuidados? A gente beber muita água e também cuidar da nossa visão. Solzão forte, isso faz mal pra nossa vista. Eu que o digo, eu já fiz duas cirurgias a laser. E eu uso os óculos da ótica de NIS Prime, que fica no Natal Shopping. Que lá eu confio, porque são óculos de marca, de qualidade. Você tem a garantia. Procura o Elias, que ele é muito simpático. Ele é técnico. Ele entende do que ele tá falando. E vai recomendar a você a melhor opção de óculos que você precisa. E também o mais estiloso. As meninas lá, super simpáticas, também vão te ajudar bastante pra escolher o modelo ideal. Vai lá, procura Elias, procura as meninas e diz que foi o Petsu que indicou. E o seu pet gosta de comer uma plantinha? Luísa Cervanca dá a dica de como você fazer uma horta em casa. Cães e gatos adoram uma plantinha. Mas o problema é que algumas podem ser extremamente tóxicas a eles. Por isso, hoje eu vou ensinar a fazer uma horta para os peludos. Além de estimular o olfato, elas poderão ser degustadas. Para começar, pegue um vaso ou uma floreira. Coloque uma camada de argila expandida e por cima coloque um pano furado ou manta para jardinagem. Essas duas etapas são importantes para manter a saúde das plantas, não acumular água e não perder os nutrientes da terra. Por último, coloque a terra preparada para a horta. Você pode plantar mudas ou sementes. Eu escolhi plantar manjericão, salsão e hortelã. Mas você pode plantar outras folhas. Estão proibidos cebola, cebolinha, alho e alho poró. Na descrição do vídeo, eu listei algumas opções de plantas saudáveis para o seu pet. Coloque a horta em um local de fácil acesso ao pet. Não esqueça de regá-la sempre que a terra estiver seca no período da manhã. É isso aí. Você pode utilizar várias coisas para fazer essa horta. Como, por exemplo, germinar milho. Aquele milho de pipoca ou trigo. Ou utilizar hortaliças, como, por exemplo, hortelã, manjericão, salsa, salsão, erva doce, erva cidreira. Eles adoram. Aquele capim-limão. São várias coisas muito bacanas que você pode fazer aí na sua casa e testar com o seu gato e com o seu cachorro igual o gato lipe testou. E se você quer mais dicas, é só entrar no meu canal do YouTube, youtube.com.br.luisacervenca. Ou no meu Instagram, arroba Luisa Cervenca. Até a próxima semana. E aí, o Pé de Zul vai ficando por aqui. Coisa boa passa assim, rapidinho, que a gente nem sente, né? Mas estamos no nosso canal do YouTube, onde todos os vídeos estão salvos. Vocês podem ver e rever quantas vezes vocês quiserem. Um beijo. Agradeço a audiência de todo o Rio Grande do Norte, Ceará e Alagoas. E você que não é desses estados, pode acompanhar a gente sempre pelo YouTube, pela internet. Subimos no mesmo dia, geralmente, os vídeos lá para o nosso canal, para que você possa acompanhar o mais rápido possível. Obrigada também a doutor Kleber Bonifácio, que cuida do meu sorriso, da equipe do Pé de Zul, com tanto carinho. Toda essa equipe maravilhosa. Daqui a pouquinho, ó, tem um consulta lá na RAP Reabilitação Oral, que fica na Avenida Afonso Pena, no Tirol. E a avó Raik está cheia de promoções. Viu esse vestido todo colorido, lindo, já me apaixonei de cara. Também esses cintinhos, tem vários lá, minha gente. Vários cintos coloridos, a cara do verão. Então, vocês vão se apaixonar. Se ainda não conhecem a avó Raik, vale a pena ir. Fica ali na Cidade Alta, pertinho da Catedral Metropolitana. Beijo para todos vocês que participam do Pé de Zul e até o próximo sábado. Música Música O programa Petsu especial de verão tem o oferecimento Colégios Sem Mirassol, Sem Zona Sul Conhecimento para um novo tempo